Quem diria que 10 anos atrás nós travamos os carrinhos de rolemão Ninguém imaginava que hoje eu estarei no toque do Rio Dyson A vida é uma caixa de surpresa A gente perde e ganha, mas pra mim serviu foi de lição Nunca baixei a minha cabeça O povo era o seu greço, eu na luta segui foi firmão Eu sigo e foi firmão Chinelo emendado, comprego, modelo trocado Hoje os pisantes é como aqueles top mais bravos Aquele sobe e desce, entre becos e viel Hoje é a mesma fita, só que em duas rodas Quem diria Abandone a magrela, hoje desfila o foguetão Aquele que quando eu tiro de gino, mexe com os coraçãs Não grita A humildade não pode voltar independente do momento ocultar Porque pra mim vale mais que ouro, isso pra mim o dinheiro não pode comprar O cheiro é bom, mas essa falsidade de pé que parasita vem uma pá Tô tranquilo, eu tô fazendo o meu Eu só quero cantar Então deixa eu cantar Não grita Daquele jeito família, MC Fael do Perevo Mundo daquele jeitão Vem assim ó Ó, deixa o pai dela saber que nós é maloqueiro fumo baseado Não pode me ticar a vontade que fica humilhado sem não exaltar Não tem pena comer coração, como diz o velho ditado Mas deixa eu passar de ronete e cair, elas mexem com a mão do placo De turma e de óculos respeita, jacaré na peita, nós é enjoado É só de bocana na banca pra ficar, a pampa tá legalizado Aí nós bola e elas rebola, e quer beber o uísque importado De naveira aro 21, teto solado, banco sem coro Com o ronco elas cê, se tá quer senta na pica Então senta de novo Com o ronco elas cê, se tá quer senta na pica Ó, então senta de novo Vai, vai, vai Elas gostam É dos malocas Dá off pros pais dela Mas tá on pra minha piroca É de quem? Que elas gostam É dos malocas Dá off pros pais dela Mas tá on pra minha piroca É de quem? Que elas gostam É dos malocas Dá off pros pais dela Mas tá on pra minha piroca Cunhada vê se para com isso Tua irmã é ciumenta Se sonha da confusão Com esse corpo e sorriso, tipo maçã do Éden, vou cair na tentação Esse bundão empinado, esse cabelo alisado, imagina essa rabeta no foguetão Deixa as ideias de lado, não vou pagar de safado, essa culpa não vou levar pro caixão Deus me livre quem me dera, se não fosse a irmã dela, era resumo e não tinha preocupação Não vou bater minha nave, melhor faça a vontade do que trair a mina do meu coração Munhada vestir para com isso, tua irmã é sua meta, se esfrear da confusão Com esse corpo e sorriso, tipo maçã do Éden, vou cair na tentação Esse bundão empinado, esse cabelo alisado, imagina essa rabeta no foguetão Deixa as ideias de lado, não vou pagar de safado, essa culpa não vou levar pro caixão Deus me livre quem me dera, se não fosse a irmã dela, era resumo e não tinha preocupação Deixa as ideias de lado, não vou pagar de safado, não vou trair a mina do meu coração